Boa noite Cuiabá, boa noite Mato Grosso, mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na sua, na nossa TV Cidade Verde, canal 12.1 com a melhor imagem digital para todo o estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo meu amigo, bem-vinda amiga a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje já é quinta-feira, nós estamos caminhando para mais um final de semana. Anote aí, olha, já é dia 17 de setembro do ano de 2020 e eu espero que você tenha tido uma quinta-feira maravilhosa, que o seu dia tenha sido extraordinário, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia. São os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. E o programa de hoje está assim, ó, assim de informações importantíssima, a Maritza Fonseca já chega trazendo pra nós, dando uma pitadinha do que vai acontecer no programa de hoje. Maritza, boa noite. Boa noite, Aguinello, pra você e pra todo mundo que acompanha o Passando a Limpo de hoje. Eu trago da redação imagens chocantes de um assalto em Cuiabá. Cenas que mostram a atitude violenta dos assaltantes agredindo mãe e filha. Em Sinop, a prefeita Rosana Martinelli desiste de disputar a reeleição. Essas e outras notícias daqui a pouco. Muito obrigado, viu, Maritza? Uma imagem realmente muito triste. Olha, eu já quero começar o programa chamando a sua atenção para essa reportagem, porque um cidadão, ele sai com a sua motocicleta e começa a pilotá-la pelas ruas e avenidas de Cuiabá. Até aí tudo bem. Só que ele estava completamente embriagado. Outro detalhe, ele começa a transitar na contramão. Uma viatura da polícia à vista percebe a situação, vai até ele, dá voz de parada pra ele, ele foge. E aí, o resultado é isso aqui. Eu mostro pra você, Franciel Almeida, traz pra mim aqui, começando o Passando a Limpo. E aí, o resultado é isso aqui.